Que tal um lanche rápido, fácil e delicioso? Então vamos de torta bauru! No liquidificador adicione 4 ovos, 2 xícaras de leite, 1 xícara de óleo, sal a gosto, 50 gramas de queijo, utilizei o coalho, mas pode ser o parmesão, 2 xícaras e meio de farinha, bata até homogenizar tudo. Os ingredientes ficam na descrição do vídeo para mais receitas e dicas. Se inscreva! Seguindo, acrescente 1 colher de sopa de fermento e fique uma massa leve nessa consistência. Coloque em uma forma untada e enfarinhada metade da massa e espalhe. Recheie com presunto, queijo, tomate, orégano, um fio de azeite e agora dá uma turbinada com mais uma camada de presunto e queijo. E agora é só cobrir com o restante da massa, colocar queijo ralado e orégano e levar para assar. Gente, fica uma gostosura só! Se gostou, se inscreve e deixa like! Beijos!